Agora nós temos aqui o direcionamento. Em palestras aqui em São Paulo, tive o inconveniente que a cada dia me deixou com o pé atrás sobre a conscienciologia. Achei que é uma das suas palestrantes muito fanática e pouco crítica, inclusive deusificou os amparadores. Achei isso muito perigoso. Por não ter falado com ela, senti uma sensação de desconforto. Minha dúvida é, deixo de ir às palestras e deixo esse mundo para lá? Ou eu falo com boa, numa boa para essa pessoa que tanto me incomoda em seus preconceitos? A forma de falar de amparadores, o modo mal de líder, de falar mal de líderes religiosos, de certa forma estão anticosmoéticas? Olha, a primeira coisa é a seguinte, você também não está certo não, tá? Me perdoa o mau jeito, mas você não está agindo corretamente. A primeira coisa, a conscienciologia é o estudo das consciências. Não tem nada que ver com uma pessoa só. Estude todas as consciências. Uma consciência, ela pode ser conscienciola ou não. De modo que, e a vovozinha, vai bem? Inclusive você, você pode ser conscienciola ou não. Se isso está te incomodando tanto, uma bobagem dessa, você às vezes não está preparado para a conscienciologia, não. Aí é melhor, você esquecer isso tudo, vai cuidar da vida. Outra coisa, uma boa coisa que você podia ver é o seguinte, você acha que você tem curso intermissivo? Se você tem, não é bom deixar a conscienciologia, não. Ela vai te ajudar. Agora, se você acha que você não tem, fim de papo. A gente se encontra pelas quebradas da evolução. Agora, tem uma coisa errada nisso. Você devia ter chamado a pessoa em particular e falado com ela. Já não deve deixar passar. Na conscienciologia, a gente explica, expõe e dá exemplo que a gente tem que fazer aquilo que o povo considera antipático. Desde que seja didático. Se vai clarear os outros, esqueça a antipatia. Por isso que nós trabalhamos com esclarecimento, que é antipático. Nós não trabalhamos com a consolação só, que é muita simpatia para fazer santo. Isso é besteira. De modo, não queira ser santo nessa história e vê o que é que você decide. De qualquer maneira, eu te agradeço muito você ter falado isso. Agora, é bom você conversar, que você vai ajudar não só a moça, como a você e a própria conscienciologia, a nós todos. Obrigado. 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 Obrigado.